Olá gente, olá amigos, olá Brasil, olá minhas amigas, meus amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, seu joinha, pra gente interagir sempre com você aqui no nosso canal. Hoje eu converso com o cantor Cristiano Júnior, é isso mesmo, né? Cristiano Júnior. Dizem que ele parece demais, né? Com o timbre de voz do cantor Cristiano Neves. Eu achei um pouco parecido, mas a conversa é com ele hoje. Eu começo o nosso bate-papo pedindo, né? Que o Cristiano Júnior faça uma breve biografia dele, onde nasceu, onde mora atualmente, seu escritório, enfim, né? E como é que ele começou a carreira. Conta pra gente. Olá meu amigo, é um prazer estar aqui interagindo com você, nessa entrevista maravilhosa. Primeiramente quero agradecer a você por essa oportunidade, quero desejar aqui tudo de bom para os seus inscritos, no seu canal, tá bom? Cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, eu sou o cantor Cristiano Júnior, tenho 20 anos de carreira, 20 anos de batalha. Então, eu sou do estado do Maranhão, né? Uma cidade chamada Balsas Maranhão. Fica no município do Maranhão, né? A terceira cidade maior do Maranhão, né? Então, eu surgi na música desde criança, né? Desde criança, entre famílias ali. Na verdade, minha família é de músico, né? Meu pai era músico dos anos 60, elas estavam com 22 aí, com a sonfoninha. Os meus primos são todos músicos, então eu criei ali na família de músico, né? Sou da família de músico, né? E minha mãe sempre, minha mãe de criação, né? Sempre me incentivou a cantar ali em famílias, né? Amigos, entendeu? Aí no ano de 2013, por aí, eu comecei a cantar de barzinho, a fazer festinha, né? Trabalhando e fazendo festinha no fim de semana, junto com meus primos, né? Aí no ano de 2014, resolvi gravar esse CD aqui, né? Resolvi gravar esse CD aqui. Foi que surgiu a música Desliga e Vem, né? Porque eu fiz a regravação aí dessa música. E eu comecei a surgir pelo Brasil, né? Pelo Pernambuco, Bahia, né? Eu desestato, né? Tô na batalha aí, entendeu? 20 anos de carreira, né? 20 anos de batalha, 20 anos de luta. Já tô aqui em São Paulo, morando aqui em São Paulo, já há 5 anos, vou fazer agora em maio, né? Tem uma produção aí, o Cabelo Produções. O escritório fica aí na Zona Sul. Tô na batalha aí, né? Tô na luta aí. Que não é fácil, mas a gente não desiste, né? Cristiano Júnior, esta questão de ter um timbre parecido com o do Cristiano Neves, isso te incomoda? Alguém já chegou a falar pra você? Não, você tem que ter o seu estilo próprio. Ou o Cristiano Neves também já chegou a falar alguma coisa pra você? Ou ele apoiou, né? O seu timbre de voz, né? Eu sei que tem muita gente, né? Que tem um timbre parecido com outros cantores. Por exemplo, o Amado Basílio tem a voz praticamente idêntica à do Amado Batista. E você? Como é que você vê essa questão? É engraçado. Essa é a pergunta que mais me faz pelo Brasil, né? Eu conheço o Cristiano pessoalmente. Não é negócio de dizer que conheço de vista, não. Conheço o Cristiano, ele sabe o que eu tô falando. Conheci ele há mais de 20 anos. Convivência. Ele andava na mesa de bicicleta. Ele ia pra fazer show lá na minha cidade. E a gente pegou amizade. Tava na emissora lá. O cara falou, o Cristiano vai estar aí. Vou te apresentar pra ele. E aí ele chegou lá, o menino apresentou ele. Ele pediu pra mim cantar a música Cartuque e tal. Eu cantei, né? E aí eu ia embora. Ele me chamou, bora. Gostei de você pra conversar um pouco aqui e tal, 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 tal. E de lá pra cá a gente fez amizade, né? Mais de 20 anos de amizade. Ele ia pra lá. Eu arrumava chaca pra ele ficar. Entendeu? E ele sempre via eu cantando, né? Eu acho que até se admirou depois que eu tô aqui em São Paulo. E pra onde eu passo? Televisões, rádios. Sempre os caras falam, comentam, né? Que a voz parece, né? Eu acho mesmo que parece mesmo. Quando eu quero fazer parecer, parece mesmo. Mas, como você falou aí, já tive pessoas que já me criticou. Ah, Cristiano, você tem que fazer seu próprio estilo. Você tem que fazer sua própria voz. Mas quando a gente imita a pessoa, não é porque a gente quer imitar a pessoa. Porque é parecido. É a mesma coisa dar uma pessoa parecer com outro. Não é porque você queira parecer com alguém. É que você, infelizmente, deu e lhe deu esse todo de parecer com alguém, né? Então, eu nem esquento a cabeça com isso, né? Eu acho até bacana mesmo as pessoas confundirem. Já me confundiram até com o próprio Amado Batista, né? Ah, quando eu estive no Rati, lá no Camarim, eu era chamado de Amado, né? Amado 2. Então, isso é uma alegria pra todo artista que tá começando, né? Ser parecido com alguém. E eu, Cristiano, não conheci ela pessoalmente. Mesmo há muitos anos mesmo de amizade mesmo. Amizade, confiança. É isso aí. Vem aqui Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos teus olhos E me declarar Além da atividade de cantor, você é um artista Você faz outros tipos de trabalho ou vive só da música? Fala pra gente Então, meu amigo, eu tenho várias profissões Você sabe que não é fácil, né? Mas eu tô só da música Eu saí, trabalhei, ultimamente, carteira assinada foi em 2013 Eu tenho experiência em farmácia, hospitais E de lá pra cá, só na música Eu pelejando só na música Não tô trabalhando mais pra ninguém Eu tô com uns 10, 15 anos só na música Larguei a profissão de farmacêutico, de hospital E tô só na música aí Tentando a sorte aí Certo? Vem aqui Que você faz uma homenagem A sua esposa Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Desta música, né? E também de outros sucessos que você vai lançar Como clipes na internet Tem algum trabalho novo aí Que a galera vai assistir aqui no nosso canal E também no seu canal, no Cristiano Júnior Fala pra gente Então Sobre o relacionamento Eu acho que tem que ter amor, né? Tem que ter amor entre o homem e a mulher E eu sou daquele tipo de ser humano Que eu gosto de amar, de verdade Entendeu? E eu conheci essa pessoa através das redes sociais Que estão juntos, né? Eu sei que eu quero dizer aqui Que ela vai me dar um fruto do nosso amor, né? Foi meu filho, cantou Cristiano Júnior aí Então Eu fiz essa música Porque eu percebi que Ela é como eu Ela gosta da música Ela gosta de brincar Ela gosta de dançar Se divertir, né? E aí eu Criei essa música em homenagem a ela, né? E É isso aí, né? A gente tem que amar De verdade Porque Deus criou o homem e a mulher Pra multiplicar, né? Pra se respeitar Pra construir uma família, né? Eu sei que você é casado, meu amigo Você sabe muito bem o que eu tô falando E é isso aí Eu Amo demais ela, né? É a minha vida É tudo que Deus colocou pra mim E eu agradeço Do fundo do meu coração Então Eu tinha um Um canal no YouTube No ano de 2018 E eu tive um problema No direito a torais Eu perdi o canal Tava com um videoclipe aí Com mais de 30 mil visuações Foi um exclusivo Foi o O vídeo que A produção do SBT Eu chamou, né? Também tava estourado Aí eu tive um problema Porque eu não tinha direito de adorar Essa música não era minha Aí ele foi escolhido De lá pra cá Eu não criei mais canal de YouTube Pra divulgar o meu trabalho Eu sempre falo com um canal De amigo De empresário Mas a gente tá construindo Um novo canal agora Pra colocar um novo videoclipe Exclusivo dessa música A gente vai preparar aí A música ali em cima Proposão E a música saudade dela Que é um trabalho também De minha autoria Junto com o meu amigo Edgar Santos Que já tem um videoclipe dela Na internet aí E a gente vai trabalhar Nessas duas músicas Que é a música saudade dela Que eu não posso deixar de Trabalhar A música ali em cima Proposão Que é de minha autoria E em breve Daqui pra meio de julho Agosto A gente tá lançando aí O videoclipe Dessas duas músicas Oficiais No seu canal do YouTube E no novo canal Do Cristiano Júlio Tá bom? Hoje eu vou meter Hoje eu vou meter A cara no piseiro Até o dia amanhecer Hoje eu vou meter Hoje eu vou meter A cara no piseiro Até o dia amanhecer Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Querendo amar Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Querendo amar Alô, Aline Silva Vem pra cá Balança o popozão No meio do salão Alô, Aline Silva Vem pra cá Balança o popozão No meio do salão É bola É bola Eu sempre pergunto para o artista Como é que eles estão vivendo Em plena pandemia Embora tenha liberado Alguns shows No Brasil Alguns eventos Você por exemplo Cristiano Júnior Como é que você está vivendo Financeiramente Porque trancou tudo Agora que liberou Liberou o carnaval Liberou alguns eventos Shows Como é que você está vivendo Financeiramente? Fala aí Então, sobre a pandemia Essa pandemia Ela vem mesmo Pra prejudicar muitas pessoas Não só o artista Como o geral Me lembro que em 2020 Parou tudo Parou tudo Mas graças a Deus É sempre o que eu digo A gente nunca pode Achar Deus de lado Porque tem Deus E tem tudo na vida E Deus sempre me deu O livramento As oportunidades Exclusive porque Essa pandemia Foi muitas coisas paradas Mas eu sobrevivei Da pandemia De muita festa também Tinha muito lugar Ali na zona sul Que a gente tocava Me lembro que eu mesmo Estava até tocando A polícia chegou Ali na Na capela Ali na zona sul Próximo ali O Jardim Anjos De Santa Mária Era 11 horas da noite Estava lotado de gente E a polícia chegou Pra parar o evento Porque estava proibido Realmente está tudo fechado E o cara chegou Falou umas coisas comigo Tal, tal Eu tive que parar A festa Mas Graças a Deus Nessa pandemia Eu sobrevivei Através da música Por mais que estava parada Muitas coisas Mas sempre tinha um bazinho Tinha umas coisas Que sempre estavam abertas E Também como eu lhe falei Trabalhei no hospital Há muitos anos E tinha Saído do hospital Em acordo Porque eu quis sair mesmo Entendeu E ganhei Alguns Investimentos lá E apliquei Venho aplicando na música Até hoje E é isso aí Estamos aí na batalha Graças a Deus As coisas Voltou tudo normal Também ganho dinheiro Muito na internet Na internet E é isso aí A gente vai levar na vida Devagarzinho Mas graças a Deus Nessa cidade Todo mundo passa Dificuldade Mas Deus está no comando E graças a Deus A gente está conseguindo Vencer Essas dificuldades Meu amigo Pessoas que convivem comigo Sempre das minhas redes sociais Para Deus Não tem que ter hora Deus é 24 horas Você tem que estar com Ele É uma experiência que eu tive Quando eu cheguei aqui em São Paulo E em qualquer lugar Que eu já passei Por exemplo Dentro do metrô Se você entrar dentro do metrô Você vê as pessoas só Ticlando Se você soltar uma bomba Dentro do metrô Mala todo mundo Mala todo mundo Ninguém está Antes acordado Deus Ele tem que estar presente Na sua vida 24 horas Se você está Dormindo Se você está acordado Se você está dentro de casa Se você está em qualquer lugar Deus tem que estar aqui Aqui na sua mente Né Então Eu tenho Contato com Deus 24 horas Porque Deus Ele dá esse mal pra gente E o resultado está aqui Está aqui o resultado Né Eu me lembro que No ano de 2016 Eu morava no Mato Grosso do Sul Uma cidade que você talvez até conheça A cidade chamada Aparecida do Taboado E Eu estava morando nessa cidade lá Não sei nem porquê O destino me levou pra lá Porque eu tinha o sonho De morar aqui em São Paulo Desde criança, né E Eu estava lá Trabalhando lá Numa empresa lá E me achando com o músico Fim de semana E Eu cheguei Numa loja Né E mandei o cara fazer O cara Põe um cartaz pra mim aí Aí o cara Põe um tipo de cartaz Bota a minha foto Essa foto Inclusive foi até essa foto aqui Nesse CD aqui Foi até essa foto aqui E pega uma foto do Ratinho aí E coloca no Junto a mim E fala assim Em breve Que esse ano Juro no programa do Ratinho Aí o cara O cara olhou assim pra mim Mas você está tudo certo Vem alguma coisa Não sei nem quem é Produção do Ratinho Nem quem é Ratinho Só vejo falar Eu assisto o programa dele Mas você vai mandar fazer Uma coisa assim Que 80 reais 100 reais Você vai pagar assim Não se faça aí pra mim Eu só tinha esse dinheiro Nesse dia O cara fez, né E aí eu coloquei Nas redes sociais Porque tinha muitos seguidores As pessoas ficavam perguntando E aí Que dia é Que tal E aí passou 2016 2017 E cobrança E cobrança Tem gente que chamar Até de 21 Vai começar a pagar uma coisa E ainda acontece Tal E aí eu recebi a proposta Do meu amigo Cria Produções Empresário do bonde Do bonde sertanejo Aqui de São Paulo Sendo que é vindo de São Paulo Pra participar do programa Do Neryvã Silva Eu falei Aceito sim Era só pra mim vir Fazer o programa E voltar pra Mato Grosso Aí eu resolvi Vim pra São Paulo Eu fiz o programa Cheguei no dia 13 de maio De 2018 Aqui de São Paulo Sem conhecer quem Aqui de São Paulo Sem conhecer nada Só que graças a Deus Meu nome já era Espanhado aqui dentro de São Paulo Tinha muitas pessoas Que gostaram do meu trabalho E eu tinha uma fã Aqui de São Paulo Liguei pra ela E falei Tô indo em São Paulo Fazer um evento aí Não tinha como eu ficar Na sua casa dois dias Porque ficar de hotel Vai ser muito caro Você pode vir Minha casa é simples Mas aí eu acertei Fui pra casa Fiz o programa de televisão E aí resolvi Ficar em São Paulo Até hoje Tô aqui em São Paulo Então Deus Ele está contigo Ele está comigo Ele está com você Qualquer pessoa 24 horas Agora a gente que tem Que procurar ele Então pra mim isso não existe Vou falar com Deus Na hora de dormir Na hora de um evento Então Deus Ele é 24 horas com a gente Eu já passei por tantas coisas Na vida E eu nunca Desisti Por quê? Porque eu vejo que Deus Ele está comigo Então é assim Então pra mim Não existe Falar com Deus Só na hora de dormir Ou Depois de um trabalho A gente tem que agradecer A Deus A todo momento Seja Bom ou ruim A gente tem que estar com Deus 24 horas É isso aí Meu amigo Cristiano Júnior Fique bem à vontade Pra divulgar O seu endereço Nas redes sociais O telefone As pessoas que queiram Contratar o seu show Em São Paulo No Nordeste Enfim Em qualquer parte Deste país Então os contatos para show Pra todo o Brasil São Paulo São Paulo é 9 41 79 36 69 Falar com cabelo Produções Para todo o Brasil É 11 9 8 2 14 47 38 Viu? Então você diz que no 11 9 4 31 79 36 69 Falar com cabelo Produções E nas redes sociais Você procura pelo Cantor Cristiano Júnior Oficial Tanto no Instagram Tanto no Youtube Com a música Saudade dela Ou a Desclick Vem Ou além de cima Proposão Você encontra No Youtube Ou então você encontra No Facebook Cantor Cristiano Júnior Oficial Tem vários Facebook lá Porque É uma coisa que é chata A gente cria Uma rede social E depois vem os Provavelmente Acaba perdendo a senha Eu me lembro que já estou com Três Facebook aí Mais de 5 mil pessoas Já estou com Mais de 5 mil pessoas Que tem 2 mil e poucas pessoas E você procura lá Cristiano Júnior Cantor Entendeu? Aí você encontra no Facebook Tá bom? Eu tive o prazer de conversar Com o Cristiano Júnior Aqui no nosso canal JNTV Você também quer uma entrevista Do José Nildo com você? É só entrar em contato com a gente Deixa lá os comentários Aqui no nosso canal JNTV O meu telefone também está aparecendo aí Para você entrar em contato com a gente E nós marcamos aí A nossa entrevista Para divulgar o seu trabalho Para divulgar O seu nome Enfim Para estar interagindo com você Meu querido amigo Cristiano Júnior Foi um prazer muito grande Ter falado com você Desejo muito sucesso E que você seja muito bem sucedido Na sua carreira Eu que agradeço Meu amigo Por essa entrevista maravilhosa Por essa oportunidade Que você me deu aí Peço a Deus que te abençoe O seu canal Entendeu? Que o seu canal possa crescer mais ainda Que você merece Você é um cara batalhador É isso aí Tamo junto Com o que der em mim é E eu desejo para você aí Paz Saúde Felicidade E para você que é artista Que está começando Nunca desiste Nunca desiste Luta Porque acima de você Existe o Deus E se você crer nele Ele te multiplica Tá bom? Um abraço a todos vocês aí Do canal Do nosso amigo José Newton Viu? Um abraço Felicidade Gente, eu conversei com o Cristiano Júnior E aí, gostaram? Então compartilhe o vídeo Deixe o seu comentário Deixe o seu joinha aí Não esqueça de se inscrever No nosso canal Para a gente crescer Cada dia mais O nosso canal Está numa evolução Muito boa Mas eu quero mais inscritos Eu quero que pessoas Que mais pessoas Vejam Os nossos trabalhos As nossas entrevistas Porque tem muito conteúdo bom Aqui no nosso canal Para você assistir Tá bom? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o nosso próximo conteúdo Se Deus quiser Ele há de querer Solidão Saia do meu caminho Não posso mais viver sozinho Com saudade dela Solidão Saia do meu caminho Não posso mais viver sozinho Com saudade dela Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti